Sejam muito bem-vindos todos a mais uma sessão dos Encontros de Comunicação em Ciências. Para aqueles que são novos e para aqueles que já assistiram a outros eventos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é João Retré, sou um membro muito recente desta comunidade, mas é com o maior prazer que aqui estou. Deixem-me só explicar-vos um bocadinho o que é que é esta comunidade criada no início deste ano, no final do ano passado. Realmente esta comunidade nasceu no final de 2019, com o objetivo de reunir a comunidade de comunicadores de ciência, e não só, também os interessados nesta área, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e como parte das iniciativas desta comunidade, na qual procuramos fomentar a partilha de experiências, conhecimentos, ideias e projetos entre todos os interessados nesta área. E no meio disto nasceu então esta atividade, este encontro de comunicação em ciências, no qual tentamos então fomentar esta partilha que tem vindo a ser iniciada desde janeiro deste ano. Já tivemos duas sessões, uma delas presencial, a outra foi já em formato online, tal como a de hoje, devido às condições atuais. Esperemos que estas condições não durem muito tempo, mas se continuarmos a necessitar de fazer as sessões online, assim continuaremos a reunir-nos e a fazer estas sessões para partilhar estes conhecimentos entre todos. Estas sessões são formadas por duas apresentações, de 15 minutos cada, e depois é seguida uma série de perguntas, uma sessão de perguntas e respostas, e um debate acerca dos temas que são abordados pelos nossos oradores. E hoje o tema é de facto uma grande dor de cabeça, tal como podem ver, tal como é possível ver, se entretanto os meus slides andarem, e exatamente, a capacidade da oposição é uma dor de cabeça, de facto, e estes temas são, é um tema bastante relevante para todos nós, é algo que tentamos sempre e constantemente, estamos sempre a lutar contra, principalmente os comunicadores de ciência. Em discussão estarão temas como a definição da pseudociência, e como é que esta pode ser distinguida da ciência e da não-ciência, serão abordadas as diferenças e semelhanças entre má ciência, fraude científica e pseudociência, e ainda referidas, vamos referir também algumas estratégias e ferramentas para nos ajudar a distinguir tudo isto e a combater esta dor de cabeça, e talvez no final desta sessão sejamos todos muito melhores. Para tal, e para nos ajudar nesta viagem, vamos ter dois convidados, a quem nós agradecemos muito por aqui estarem, que é o João Cordovil, do Centro da Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa, de Ciências em Lisboa, e a Diana Barbosa, da Comunidade Cética Portuguesa. Olá a ambos, desde já, sejam muito bem-vindos, João e Diana. Boa tarde. Olá, obrigada. Obrigado a nós por estarem aqui. Nós vamos começar precisamente pelo João, pelo João Cordovil. O João é doutorado em História e Filosofia das Ciências, e é atualmente investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Ele é também membro integrado doutorado do Centro da Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa, que coordena, e a investigação do João tem-se centrado principalmente nos domínios da filosofia da física, da metafísica da ciência, e da relação entre a ciência e a arte. E o João vai começar esta sessão levando-nos numa breve visita a este velho problema que todos nós tão bem conhecemos, que é a pseudociência. João, sem mais demoras, passo da palavra a ti. Ora, muito obrigado pelo convite, desafio, espero não decepcionar, e vamos cá ver o que é que consigo fazer. Muito bem. Espero também não passar do tempo. Isso para os filósofos é sempre muito complicado. Não passar dos tempos. Deixa-me cá ver. Pronto. Toda a gente consegue ver? Toda a gente consegue ver o... Ok. Pronto. Então, acabamos nós. Ora bem, a pseudociência. A pseudociência em si mesma oferece, pela sua etimologia, é uma palavra que se oferece logo a uma definição, que é a pseudo falsa ciência, no latim ciência, portanto, falsa ciência. Seria fácil, então, aparentemente, definir a pseudociência como simplesmente dizendo o que não sendo ciência se faz por passar por ciência ou por científica. Se quiserem ver ciência, utilizem científica. Agora, o que acontece com esta definição é que ela em si mesmo não significa nada, ou significa muito pouca coisa. O que é que podemos sair daqui? Que existe uma relação a dois, entre a ciência, a verdadeira, a genuína, e a outra, que é a falsa. E agora temos duas alternativas a atacar esta definição, que é ou vamos ver o que é isso da pseudociência ou o que é isso da ciência. Vamos começar pela pseudociência. Uma primeira tentativa muito bruta seria dizer que tudo o que não é ciência é pseudociência. Com certeza que não é assim. A arte, a filosofia, não são ciência, não são redutíveis à ciência, e aqui existe sempre o perigo do cientismo, de pensar que tudo se reduz simplesmente à ciência. contudo, também não são nem a arte, nem a filosofia, e muitas outras áreas não são também pseudociência. A filosofia em si não é um território de aforismos de autoajuda, nem exotorismos. Aliás, de forma análoga, à ciência, podia-se dizer que estas coisas de exotorismos são pseudofilosofia. Portanto, a filosofia, tal como a arte, não são ciência, não são pseudociência, são não ciência. Bom, uma outra tentativa de definir pseudociência seria dizer que era má ciência ou erros científicos, aquilo que estava cientificamente errado. Também é complicado. Ao longo da história da ciência, se nós olharmos, vemos que um erro é uma presença persistente. Erros de metodologia, experimentais, de ressuscínio, de falta de rigor, de conhecimento, conclusões precipitadas, etc, etc. Agora, isto em si, em princípio, seria simplesmente má ciência. Agora, a história da ciência também está carregada não só desses erros de execução, mas também está carregada de hipóteses, de conclusões, de teses, que foram consideradas válidas durante um certo tempo pela comunidade e depois foram refutadas, se mostrou que estavam erradas e foram abandonadas por essa razão. Agora, portanto, o erro, ou seja, por má execução científica, por má ciência, ou porque havia uma teoria, uma hipótese, que se acreditava e verificou-se que afinal não era assim, em si mesmo, não é também pseudociência. Aliás, o erro até pode ser sinal de boa ciência. Bom, sobre-nos também este, será que a pseudociência é fraude científica? É a mesma coisa? Bom, realmente a pseudociência e a fraude científica estão muito próximas, compartilham muito, um espaço muito próximo. E a verdade é que muito daquilo que eu vejo que se considera como pseudociência é na realidade fraude. E aliás, verdadeiramente, até um favor que fazem aos pseudocientistas, ou enfim, como se quiserem chamar, precisam chamar-lhes de pseudociência, porque até lhes autorga algum instituto minimamente sério. Realmente, o que está muitas vezes perante é simplesmente fraude. É fraude. o que é qualquer coisa da ordem criminal, enquanto pseudociência não parece que seja tão da ordem criminal. Bom, a pseudociência e a fraude científica ou a fraude usando a ciência, realmente, ambos compartilham que argumentam que certas hipóteses ou dados são suportados pela ciência, quando assim, não o é, e ambos criam ruído epistémico, ou seja, desviam-nos do conhecimento científico. contudo, a fraude científica é intencionalmente enganosa, enquanto a pseudociência muitas vezes é auto-enganosa, ou por vezes é simplesmente ignorante. Há quem, de facto, diga coisas que sabe que não estão sustentadas cientificamente para poder vender um produto, por exemplo, isso é um caso de fraude. Ou científica ou usando a ciência, não é um caso em si de pseudociência, eu diria. Pseudociência são mais aqueles que de facto acreditam naquilo. O que é que está a fazer? Acredito realmente naquilo. A fraude científica, curiosamente, também tem outro elemento que não compartilha com a pseudociência. É que a fraude científica por vezes até pode estar correta. Por exemplo, quando alguém inventa dados para corroborar a sua hipótese para poder ser publicado e depois, mais tarde, até se verifica que a hipótese estava correta. Até pode-se dar este caso, há alguns casos na história da ciência que são assim mesmo. E há outro elemento que também o destino. é que a pseudociência não é fraudulenta apenas nos resultados, ao contrário da fraude científica, mas na sua própria natureza. O que a pseudociência é, é passar-se por ciência e não o sendo. Agora, neste momento estamos exatamente no ponto inicial. E portanto, talvez tentar definir o que é a pseudociência não seja a melhor forma, a melhor maneira, talvez seja, fazer ao contrário, tentar definir o que é a ciência. e isto a infelicidade da ciência é um velho problema, conhecido pelo problema da demarcação. Eu vou só aqui passar muito brevemente pelas teses principais, porque isto de facto, aqui sim, há muita coisa para dizer. Bom, a tese mais clássica, ou a primeira tese que entra aqui no início do século XX, é que o conhecimento científico é aquele que é baseado na experiência empírica e na observação. E aqui, o que está a funcionar é o método científico do estilo indutivista. A ciência é um domínio de conhecimento onde as proposições têm significado empírico, ou seja, são só aquelas proposições cujo conteúdo nós podemos verificar experimentalmente, direta ou indireta. Portanto, a existência de forças ou energias puramente espirituais, de um Deus infinitamente bom, ou afirmações como o meu gato tem planos de dominação mundial, não há maneira de ter uma experiência que possa verificar isto. Não há maneira, nós não podemos dizer se isto é ou não é. Não há maneira de verificar. Portanto, segundo estes lógicos, seria, frases sem sentido. Agora, a frase ou a proposição a temperatura de um dado corpo num certo momento é de 36,9 graus Celsius, nós podemos verificar. Damos uma edição e verificamos se assim o é ou não. Alguns problemas, no entanto, com esta tese. As leis universais, além do desenvolvimento de ciência, não são empiricamente verificadas. Isto é, não existe um conjunto finito de observações que verificam, por exemplo, a terceira lei de Newton. Nós podemos fazer uma observação, verificou, uma segunda observação, verificou, mas não podemos verificar que para todos os corpos, assim ou seja. Portanto, tudo que sejam leis universais não são verificáveis em toda a sua extensão. Contudo, a sua negação já o é. Negar a terceira lei de Newton, nós podemos verificar numa experiência particular se foi negada ou não foi negada. Segundo problema, na realidade é sempre possível defender qualquer tese, que qualquer tese foi verificada, incluindo as psilossciências. E eles fazem muitas vezes isto, através simplesmente da introdução de hipóteses auxiliares ad hoc. Queremos dizer que de Júpiter não sei o que mais, não se verificou, eles poderão dizer porque não estava na conjunção, não verificámos, havia, isto era só uma... Enfim, inventarão, é sempre possível inventar hipóteses auxiliares de forma a dizer não, verifica-se, nós estamos corretos. Portanto, esta tese verificacionista por um lado exclui uma parte importante da ciência, que são as leitos universais, e outras partes, e por outro lado deixa incluir a uma psilossciência como científica. Por exemplo, no caso da astrologia, até podemos dizer que as previsões astrológicas são verificáveis, nunca são verificadas, ou seja, elas são refutadas. Mas o facto de estarem errado não correspondem com a realidade não faz no iniciado ser psilosscientífico. As nossas teorias atuais também podem vir se mostrar erradas e não vamos dizer no futuro que nós estamos neste momento a fazer psilossciência. Bom, uma outra tese do Popper é dizer que a marca na proposição científica não é ser verificável, é ser refutada. Uma proposição é científica se pode ser refutada empiricamente. E aqui o que está a funcionar é um outro método é um outro método que é um método científico hipotético-autodutivo. Ou seja, é científico onde nós podemos levar a hipótese a um teste em que o teste nós podemos concordar que aquele resultado do teste diz ok, estávamos errados. Quando o teste não refuta e quando o teste não refuta a proposição esta será quanto muito considerada corroborada. Ou seja, em ciência não se verifica nada. Simplesmente não se verifica em toda a extensão nada. O que se faz é falsificamos coisas ou mantemos coisas enquanto não houver nenhuma falsificação posterior. E portanto, a ciência não é um processo positivo de acumular de conhecimento certo, absolutamente certo, mas ao contrário é um processo de eliminação de erros. E a ciência é, nesta perspetiva, uma empresa em crise permanente, em reformulação, em conflito. Agora, qual é o problema com esta tese? Entre outros, é que as psilossciências também, outra vez, formulam proposições que nós podemos dizer que são falsificáveis. Algumas teorias científicas como, por exemplo, enfim, há um velho tema as supercordas não são falsificáveis. E na realidade, a verdade das verdades é que os cientistas não desistem das suas teorias apenas porque estas estão refutadas com uma experiência ou surgiu um fenómeno que não conseguem explicar. E aliás, em certos casos, como por exemplo o modelo atómico baureano, ainda bem que não foi assim porque senão tínhamos perdido ciência simplesmente porque tinha havido uma refutação. Bom, outra hipótese. Para Kuhn, o Kuhn distingue que há duas atividades na ciência. Existe uma ciência revolucionária, que era aquela que na realidade o Popper estava a referir, e existe uma atividade normal. Para o Kuhn, a atividade normal dos cientistas não é andar a testar, é resolver problemas, enigmas, quebra-cabeças, puzzles na sua expressão original, no interior dos seus paradigmas. Portanto, o que os cientistas fazem é problemas que surgem no interior de um determinado paradigma, são os únicos problemas que estão recebidos pela comunidade científica como científicos, e pressuponham que a sua solução tem que ser possível sem colocar em causa o paradigma. Eles aprendem o paradigma, ou aprendem a teoria, e agora o que fazem é a resolução de problemas que vão surgindo na teoria. E espera-se que a resolução do quebra-cabeças, do problema, do enigma científico, leva a um melhoramento dessa teoria. Por exemplo, num exemplo da Astrologia versus Astronomia, se um astrónomo faz uma previsão que não é corroborada pela experiência, isso é num quebra-cabeças. Então, espera que seja resolvido por melhores métodos experimentais, ou de análise, ou um ajustamento, afinação, uma pequena reformulação da teoria. Portanto, depois de resolver o problema, a teoria melhorou. Na Astrologia, por mais que a previsão não se verifique, isso nunca leva o astrólogo a considerar que a teoria tem que ser reformulada, ou afinada, ou quer que seja. Então, mantém-se tal como está. Agora, problemas. É que os quebra-cabeças dos problemas são no interior num certo paradigma. Para o outro paradigma, aquilo pode não ser um problema. Pode não insistir. E depois, o problema maior com este tipo de aproximação do Kuhn é que é basicamente uma caracterização sociológica. Estamos a olhar agora para os cientistas como a ser de uma comunidade que tenha relações, por exemplo, de poder, relativamente, por exemplo, quando existe um novo paradigma, tende a ignorar e a isolar a antiga comunidade científica, os ainda aderentes ao antigo paradigma, ou temos o problema de qual é a razão pela qual nós, os cientistas, resolvem aceitar um paradigma e não outro paradigma. Há razões de ordem racional, de observação, razões jurísticas, mas também há razões de ordem sociológica, segundo o Kuhn, para isto. E então, o que estamos aqui perante é pensar que os cientistas são uma comunidade social e, portanto, dá aqui uma arbitrariedade entre o que é ciência e o que não é ciência. Parece uma coisa mais da instituição. Bom, as outras duas soluções que existem muitas vezes mencionadas é pensar, não, a diferença é que a ciência tem progredido enquanto a psilociência, mesmo que tenha sido aceita historicamente num dado momento, são teorizações que foram estagnadas, foram abandonadas. Agora, só estamos a passar de um problema para o outro, que é o que é que se quer dizer progresso científico? E, por outro lado, provisar áreas da ciência que entram, de facto, em fase de estagnação, mas não deixam de ser áreas da ciência que estão em fase de estagnação. Outra solução possível, a ciência é o que usa o método científico. Muito bem, certamente, a ciência é o que usa o método científico. Agora, o problema é, mas qual é exatamente o método científico que nós estamos a referir? O indutivo, o hipotético ou o dedutivo? Um outro? E o outro problema é, o método será igual ou aplicável a todas as ciências, incluindo as ciências sociais? Porque isto, quando se pensa em ciência, e pensamos, por exemplo, na física ou pensamos na química, realmente há umas coisas que podemos aí conseguir fazer uma demarcação relativamente clara, mas depois temos que pensar que há outras ciências. As ciências informáticas, a geologia, a biologia e, depois, as ciências sociais e tudo torna-se muito mais complicado daqui. Bom, isto para vos dizer que de marcar a fronteira exata entre a ciência e a psilociência é muito complicado, ou mesmo impossível. Aliás, há um filósofo que chegou mesmo a dizer que era um psiloproblemo e deveríamos, por isso simplesmente, desistir do termo psilociência. Chamemos-lhe fraude, chamemos-lhe erro, chamemos-lhe teses que já foram demonstradas que estão erradas, mas não chamemos-lhe psilociência, porque isso nem sequer tem estatuto nenhum. Contudo, eu creio que ainda assim podemos encontrar um conjunto de elementos que nos indica se estamos perante uma ciência ou perante uma psilocência. Por exemplo, um multicritério para identificar a psilocência. Muitas vezes, a psilocência utiliza argumentos de autoridade, insiste em resultados experimentais que não são repetíveis, em exemplos escolhidos a dele. Por exemplo, o creacionismo gosta muito de falar sobre o olho e como é que o olho se desenvolveu e nunca fala mais sobre a questão do olho. Há falta de abertura ao teste empírico, mesmo que sejam testáveis. Os astrogos não gostam muito que a gente vamos lá então fazer um teste e vamos lá aqui pôr as condições. Não tomem em consideração os resultados empíricos que são adversos. Não evolui com eles. Não substitui hipóteses refutadas por outros de maior aspecto explicativo. Utiliza muitas vezes hipóteses ad hoc que se amontoam a tal ponto que a teoria está sempre certa, inevitavelmente, seja qual for o teste, tenta mimetizar malamente alguns dos processos ou metodologias da ciência e principalmente, eu chamava muita atenção para isto, falta de unidade e colaboração entre pseudociências e com a ciência. As pseudociências usualmente são fechadas em si mesmas. A pseudociência toma impostada algumas coisas de algumas ciências particulares, mas nem se incorpora na ciência nem existem relações entre pseudociências. Realmente, não há unidade nas pseudociências e isso marca uma grande diferença importante com a ciência. Segundo Merton, a ciência pode ser caracterizada por um etos, enfim, pode ser formulada em quatro grandes princípios epistémicos. Primeiro, o seu universalismo, o seu conteúdo de verdade é válido para todos. A ciência, uma coisa importante na ciência é que é intergeracional. O conteúdo de verdade da mecânica newtoniana continua a ser tão verdade hoje. E é a mesma coisa ao contrário. Se o Newton, se derrapando o Newton nos aparecesse aqui, seria possível, nós pensamos que seria possível o Newton aprender aquilo que entretanto ele não sabia e passar a dominar a física atual. O desinteresse, o papel da ciência da avaliação crítica contra a verga científica. Não desinteressa quem disse o quê, verdadeiramente essa história muitas vezes do gênio do Einstein e isto, isso não existe. Verdademente não interessa para nada quem tem sido o Einstein ou quem tem sido o Newton ou quem tem sido o Bohr. Isto é interessante, é engraçado. Mas se não fosse o Einstein seria um outro. Se não fosse o Bohr seria um outro. E quase sempre nas cobertas científicas nós verificamos que havia um outro ou outros que estavam ali muito próximos. E portanto não é relevante quem descobriu o quê. Como também não é relevante quem disse o quê. Porque de facto um dos espectros da ciência é ter uma imensa capacidade crítica autocrítica e uma coisa muito importante é a controvérsia científica. Por exemplo aquilo que nós temos visto no Covid não é há pessoas que têm problemas então mas a ciência não nos diz exatamente como é que nós temos que fazer. Não, não, não. E a ciência é a funcionar. A ciência funciona assim. Quando não sabe vai tentando há outros que têm outras teses e é assim que a ciência se vai construindo por controvérsia por debate por crítica. Ceticismo. A ciência não se encontra comprometida com crenças de outras instituições sejam religiosas sejam enfim políticas sociológicas é isso que nós queremos que na ciência sei que não existe essa contaminação. E um outro aspecto que é um aspecto muito importante outra vez que vos refiro é a colaboração entre ciências. Hoje em dia então verifica-se não há quase atividade científica nenhuma que não exija a colaboração com outras comunidades científicas e isso marca uma distinção muito forte entre a ciência e as pseudociências. E por isso seja possível independentemente da questão da unidade da ciência ou não tem que haver um aspecto fundamental que acho que aí vos vai dizer alguma coisa é comunicação. Se não é possível haver colaboração entre ciências distintas que não utilizam o mesmo vocabulário se houver capacidade de comunicação entre elas. E fim de tudo a ciência ao contrário a pseudociência é credível. Só para terminar então porque ainda assim é atrativa a pseudociência? Primeiro aspecto a ter em conta algumas pessoas olham com desconfiança para a ciência enquanto instituição isto tem a ver com várias razões mas tanto na sua credibilidade como no seu alcance e impacto e isto por vezes é um erro também da própria ciência quando se apresenta com uma desigualdade das certezas e as pessoas então o que vem aí quase uma substituição quase política de uma instituição por outras como agora vamos acreditar na ciência não é acreditar na ciência seria possível qualquer pessoa estudar e chegar às mesmas conclusões falta de respostas paradoxalmente falta de respostas por parte da ciência principalmente quando são situações de limite de saúde quando a pessoa tem um cancro e não há ninguém as pessoas dizem a medicina atual não consegue resolver esse problema pronto é apelativo então tentar recorrer a outras soluções que nos pareçam que nos dão resposta a isto e por fim e um aspecto muito importante e eu acho que isso também é muito importante para os comunicadores é a dificuldade que isso é um problema imenso da compreensão dos conceitos científicos especialmente porque a ciência atual é muitas vezes contra-intuitiva muito abstrata e muito técnica e é muito muito difícil para o homem da rua como se costuma dizer na expressão americana entender realmente os conceitos científicos estar a explicar alguém exatamente sem roer fórmulas matemáticas o que é que é uma super corda o que é que diz das super cordas é complicadíssimo é complicadíssimo e portanto muitas vezes as pessoas como não compreendem porque estão a nível simplesmente daquilo que é intuitivo têm muitas dificuldades em aceitar acham que a outra explicação é uma explicação que eles compreendem melhor há uma vibração a vibração faz isto pronto eu tenho energias positivas e energias negativas e pronto e eu acho então aqui que é um aspecto muito importante da questão dos comunicadores que é fazer esta operação dificílima que é conseguir fazer chegar os conceitos científicos intuitivos abstratos e muito técnicos de forma compreensível às pessoas pronto muito obrigado desculpa eu passei um pouquinho o tempo muito obrigado João tinha perdido aqui a parte técnica de qualquer das formas acho que levantaste bastantes assuntos para debate aqui e tem bastantes perguntas para no final podermos debater um pouco esta problemática e passaremos agora sem mais demoras para a Diana Diana muito bem-vinda também a Diana Barbosa é licenciada em Biologia e é presidente da direção da CONCEPT que é a comunidade cética portuguesa a Diana após alguns anos de investigação na área da etologia e Biologia Evolutiva há 10 anos que se dedica profissionalmente à comunicação de ciência e desde 2016 é a gestora de comunicação de ciência do Instituto de História Contemporânea na Universidade Nova de Lisboa a Diana pelo convite vem falar-nos sobre como podemos aliviar um pouco esta dor de cabeça que a pseudociência nos causa falando um pouco do ceticismo científico versus a pseudociência Diana Olá muito boa tarde a todos e a todos quero começar por agradecer por saudar a iniciativa desta comunidade e agradecer o convite que me fizeram a intervenção do João foi foi espetacular para lançar agora um bocadinho o tema do que é o ceticismo científico e como é que nos pode ajudar nesta tentativa de identificação entre ciência e pseudociência que realmente é um problema que vem muito de trás que não é novo mas antes de falar do alívio da dor de cabeça eu vou começar pela dor de cabeça ela mesma isto que estão a ver nesta imagem é um print screen de uma página web de um novo produto que está agora à venda os quadrados vermelhos estão a tapar o nome do produto propositadamente porque aqui o que vos queria mostrar são as alegações que a empresa que vende diz que este produto faz portanto este produto protege a casa e a família devido a um equipamento holográfico de nanocamada com catalisador de nanocamada que pode ser usado junto a smartphones ou qualquer outro equipamento elétrico que emita radiação ou sinais eletromagnéticos portanto aqui já podem adivinhar um pouco do que se trata estamos no campo da proteção da radiação eletromagnética que muita gente crê que é daninha para a saúde humana para tudo e mais alguma coisa agora ressurgida e ainda mais aumentada pela pandemia de covid e pela implementação que está em curso das tecnologias 5G que simplesmente utilizam espero não estar a dizer uma engenharia técnica mas portanto quando sei utilizam uma frequência de transmissão diferente da que usa 4G que permite a transmissão de dados com maior velocidade que mais vemos nesta página de entrada desta empresa que este equipamento devido à sua camada nano e ao catalisador quântico holográfico cria um balanço e harmonização dos efeitos daninhos então da radiação elétrica aqui já não é eletromagnética é elétrica e que pode atuar em diâmetros de 8 ou 40 metros na bolinha da casa diz-nos que resulta de investigação feita ao longo de muitos anos em muitos países uma linguagem super vada o que é que eu aqui porque é que vos estou a mostrar esta lenga-lenga porque trata-se precisamente de um exemplo da venda de um produto ao público em que se recorre a uma série de linguagem aparentemente técnica aparentemente científica mas que não quer dizer nada diria eu eu não faço ideia o que é que é uma tecnologia de um catalisador quântico holográfico parece-me uma sopa de palavras mas esta é precisamente uma das características dos produtos e das alegações que nós mais podemos encontrar no nosso dia-a-dia e que pode ser um sinal de alerta para estarmos perante alegações e produtos que se revestem então da pseudociência que se revestem de uma imagem neste caso de uma série de palavras que soam científicas mas que na verdade não têm base científica e vou-vos mostrar que produto é este chama-se o BioShield e é nada mais nada menos que uma pen USB que aparentemente tem um São Jorge a matar um dragão lá gravado mas também um leão o símbolo da empresa é um leão portanto temos aqui toda uma série de imagética que remete para a luta e para a segurança uma coisa curiosa desta pen para além de toda a proteção que confere é que funciona esteja ligada ou não se estiver ligada dá uma proteção num diâmetro de 40 metros se estiver desligada dá uma proteção num diâmetro de 8 metros digamos que um bocadinho estranho e esta estranheza que nos desperta é que é muito importante na avaliação que fazemos deste tipo de alegações no nosso dia-a-dia e com os quais nos deparamos em muitos contextos não vos quero amassar muito mas isto é é muito bonito e por isso vou mostrar mais algumas coisas que este produto alega se entrarem na página vêm aqui na apresentação tem o link para a página deles tem muito por onde explorar quem são estas pessoas que estão a vender isto obviamente tem uma página de testemunhos de clientes satisfeitos também tem uma página de validação científica e vou colocar aqui muitas aspas porque aquilo é uma opura e de coisas que são má ciência e não ciência como artigos de jornal mas então só mais um bocadinho desta tecnoverborreia fazem muitas alegações de onde é que este equipamento dos efeitos que este equipamento tem entre elas temos o balanço de perturbações biogeológicas eu sou bióloga estudei um bocadinho de geologia no curso não sei o que é que são perturbações biogeológicas isso pode ser um problema meu mas não sei depois também temos uma frase muito curiosa que é um balanço de espectro total dos organismos biológicos como animais plantas e ou humanos eu achei muita graça separar os humanos e pô-los juntos com as plantas só uma curiosidade e depois temos também a harmonização e o balanço dos efeitos nefastos de compostos orgânicos voláteis portanto aqui já não estamos no campo das radiações e do eletromagnetismo e da eletricidade já estamos na química orgânica portanto isto é uma panóplia de alegações que este produto faz esta pen maravilhosa o 5G BioShield que atua então num âmbito de 40 metros se estiver ligada e 8 metros se estiver ligada desligada este produto custa 283 libras mas se comprarem 3 fica por 799 portanto é uma é uma pechicha então porquê que vos mostro isto e porquê que eu ao entrar nesta página e ao ver todas estas alegações foram estas as alegações que eu que eu realsei o que me permite fazer isto são as considero eu para além de algum conhecimento científico que tenho mas que qualquer pessoa também poderia notar estas estranhezas a partir das ferramentas do ceticismo científico o ceticismo científico pode-se dizer que é um movimento um grupo diferentes grupos de ativismo científico que promovem precisamente a cultura científica o pensamento crítico e a utilização das ferramentas que a ciência e o pensamento crítico nos dão para avaliarmos as alegações que nos surgem em todos os contextos desde artigos de jornal produtos que estão à venda na internet produtos que estão à venda no supermercado a publicidade que vemos por aí e depois e as mais diversas profissões que nos vendem serviços desde a astrologia à evidência às ditas terapias ou medicinas alternativas e o ceticismo científico tem muito como base o perguntar de onde é que isto vem é o que está aqui neste cartoon de onde é que vem essa alegação de onde é que vem essa afirmação que se está a fazer onde é que estão as provas e qual é que é a base dentro do movimento cético no qual a concepção se integra a concepção é uma associação sem fins lucrativos lucrativos surgiu como uma estrutura informal em 2012 mas depois em 2016 formalizamos enquanto associação e não é uma associação de cientistas embora muitos dos nossos associados e das pessoas que participam tenham um background científico o ceticismo é um movimento muito plural e que no fundo reúne pessoas que apreciam a ciência e que valorizam a ciência no seu papel na sociedade sendo que como o João muito bem disse nem tudo é ciência nem tudo a ciência não serve para tudo nem explica tudo e existem vários campos de conhecimento que não são ciência e obviamente também não são pseudociência a filosofia e as artes são dos mais claros uma definição possível para o que é o ceticismo científico é esta que é dada pelo Center for inquiry que é uma das organizações mais antigas nesta área e que se trata então da promoção da investigação científica da investigação crítica de alegações e do uso da razão para avaliar afirmações que sejam mais controversas ou de alguma forma extraordinárias esta postura cética está ou deveria estar na base do trabalho também de qualquer cientista quando está perante observações que fogem àquilo que era o esperado ou perante novos artigos que fazem novas propostas portanto o ceticismo científico é uma forma de estar que ajuda não só a sermos melhores cidadãos digo eu mas também melhores cientistas para quem trabalha diretamente nessa área uma das maiores ferramentas que temos para aplicar o ceticismo científico é o pensamento crítico e aqui a filosofia é uma área que é extremamente importante para esta aplicação eu tenho muita pena de não ter tido no meu curso mais bases sobre filosofia das ciências e sobre estes aspectos acho que foi uma grande falha na minha formação académica não sei como é que estão estruturados agora os cursos de biologia mas é extremamente importante ter as bases filosóficas para saber como é a construção de conhecimento e como os diferentes métodos científicos que podem ser aplicados e depois notei essa necessidade quando estava a tentar fazer um doutoramento e percebi que precisava dessas ferramentas para desenhar boas experiências para saber analisar resultados que toda essa base de pensamento era muito importante para além de todo o conhecimento técnico que poderia ter e dentro do pensamento crítico desta área mais ampla da filosofia que nos ajuda há dois aspectos que é muito importante nós sabermos identificar um deles são as falácias lógicas que se aplicam em diversas situações o João falou de algumas os apelos à autoridade o cherry picking ou special pleading que é a escolha apenas dos argumentos que nos interessam ou das evidências que nos interessam para chegar a uma conclusão o apelo à popularidade que é muito comum nos defensores de terapias não científicas quer dizer muita gente usa portanto se muita gente usa é porque alguma coisa faz ou apela à emoção portanto há uma série de falácias que se nós as conhecermos e reconhecermos nos ajudam a avaliar melhor alegações tendo também o cuidado de que tal como um artigo fraudulento pode dar resultados que no final sejam reais sejam reais o facto de alguém usar falácias na sua argumentação não quer dizer que a afirmação esteja errada mas são sinais que podemos usar outro aspecto que é extremamente importante para nós para o nosso pensamento individual é termos noção dos nossos próprios viés cognitivos todos os seres humanos os têm as pessoas que se dizem céticas também os têm e por isso é muito importante conhecê-los para que também os possamos de alguma forma proteger um bocadinho contra eles e saber identificá-los em nós no nosso próprio pensamento um dos mais importantes são os viés de confirmação nós temos muito mais facilidade de aceitar como válida uma proposição que vai de encontro àquilo que já acreditamos ou àquilo que já conhecemos anteriormente e isto vê-se muito nas nossas bolhas das redes sociais e todos caímos neste erro de que se vemos uma notícia que confirma aquilo que pensamos sobre um assunto mais facilmente a partilhamos muitas vezes sem sequer a ler outro efeito que é muito prevalente é o efeito de âncora a primeira vez que nós encontramos uma informação essa informação fica mais ancorada no nosso pensamento na nossa memória e mais facilmente nos lembramos dela do que depois de outras informações que vieram a seguir e que se calhar contrariavam a primeira chama-se isto o efeito âncora outro efeito efeito que é muito comum e que podemos usar na explicação do que acontece na astrologia e nas pessoas que vão fazer leituras com videntes ou médiums é o efeito é o efeito Barnum que faz com que nós perante uma série de coisas que são ditas nós prestemos mais atenção àquelas que se aplicam a nós embora o conjunto de afirmações possam ser super generalistas e aplicarem-se a qualquer pessoa quando as ouvimos retemos aquelas que se aplicam a nós diretamente e são dessas que nos vamos lembrar e por isso somos capazes de sair de um gabinete de uma taróloga e dizer ela acertou em tudo que tinha a ver com a minha vida e por fim destes muitos que aparecem aqui nesta ilustração que podem encontrar no site Your Logical Fallacies elas são Creative Commons podem imprimir e espalhar por aí o efeito Dunning-Kruger que se fala muito também agora que tem a ver com as pessoas que menos sabem mais terem confiança naquilo que acham que sabem este efeito foi descrito por dois psicólogos Dunning-Kruger tem o nome deles e existem trabalhos em Portugal muito interessantes sobre este efeito e outros parecidos ou paralelos que estão a ser feitos pela Joana Sá da nova SBE que eu recomendo que sigam e que têm tido resultados muito interessantes que também vão neste sentido de aquilo que o público em geral chamemos assim que o público não académico pensa que sabe depois reflete-se na forma como opina viamentemente sobre um assunto tem ou não as bases de conhecimento técnico sobre esse assunto alguns sinais de alerta que podemos que nos podem fazer despertar alguma atenção e a procura de mais informação o João também já falou de vários temos as clássicas alegações de milagres de produtos serem milagrosos serem naturais portanto aqui temos o apelo à natureza se um produto é natural é necessariamente melhor do que um que é químico e aqui a palavra a palavra química é muitas vezes usada como sinónimo de algo que é sintético é nefasto é de origem humana e vai fazer mal o que não é de todo certo o apelo à antiguidade e portanto o uso de alegações que se referem a sabedorias ancestrais que podem ser ancestrais ou não muitas vezes é usado para coisas que foram inventadas há meia dúzia de dias mas temos vindo a assistir não sei se é uma coisa não é exclusivamente recente mas recentemente temos vindo a assistir a um ressurgimento do interesse pelas pessoas pelos conhecimentos tradicionais e todas estas alegações que remetem para a ancestralidade e para o tradicional e para o popular tem muita força mas tudo que faça alegações sobre energias e forças vitais que não tenha por trás claras evidências do âmbito da física ou da astronomia ou da astrofísica normalmente referindo-se a energias positivas ou negativas ou revitalizantes ou portanto que não seja uma medida física concreta porque a energia é uma medida da física concreta também nos tem que despertar muitas dúvidas a tecnoverborreia que foi o exemplo que eu vos dei que misturava estas duas coisas as energias e a tecnoverborreia portanto o uso e abuso de palavreado como um ar que remete para a ciência que remete para a tecnologia mas que na verdade nos está a vender uma fraude depois temos as teorias da conspiração que estão por todo o lado agora muito mais fáceis de encontrar e propagar do que nunca elas sempre existiram conspirações e teorias sobre conspirações sempre existiram mas agora é muito mais fácil que as pessoas que pensam que têm esse tipo de pensamento se encontrem se auto-reforcem no pensamento e ampliem a conspiração e o que a psicologia social tem vindo a verificar é que a partir do momento que a pessoa entra na crença de um tipo de teoria da conspiração rapidamente se alarga a outras e por isso é que vemos em movimentos como os da terra plana que estão a ressurgir as pessoas que defendem que a terra não é um globo ligeiramente achatado que circula em torno do sol num universo mas sim algo que é achatado eles não concordam entre eles qual é a forma a única coisa em que concordam é que realmente é achatado houve no ano passado uma convenção no Reino Unido em que cada um dos apresentadores apresentava a sua teoria para qual era a forma verdadeira da terra desde a forma de diamante semisfera o que interessava era que a superfície era achatada e no meio disso a grande maioria das pessoas que lá estavam eram anti-vacinação acreditavam que os ataques terroristas às torres gémeas eram um inside job acreditavam nos malefícios do 5G obviamente portanto todo o pacote estava lá neste neste grupo que supostamente estava ali reunido porque todos acreditavam que a terra não era um globo uso de celebridades e aqui com o Instagram temos um sério problema porque temos pessoas que são famosas porque são atores ou modelos ou simplesmente porque são instagramers famosos ditos influencers que vendem todo o tipo de produtos e de ideias que podem ser perigosas o último exemplo que me vem à mente é o Miguel Bosé em Espanha o ator cantor famoso está a fazer alta campanha de conspiração a dizer que covid não existe que vão nos injetar com vacinas para nos controlar que o 5G que é o problema portanto o pacote mais ou menos completo por uma pessoa que tem milhares de seguidores e uma esfera de influência muito grande quando entramos nestas páginas de venda de produtos quase sempre há uma tab de testemunhos pessoais de clientes satisfeitos os testemunhos pessoais não são evidência científica e portanto quando as alegações estão baseadas em testemunhos pessoais temos que ir à procura de mais informação o mesmo para as figuras da autoridade e depois por fim a venda e o lucro por trás de muitas de muitas alegações se se virem sites ou blogs de pessoas que têm posições anti-medicina quase sempre no mesmo local vendem-vos a alternativa os suplementos as vitaminas os chás ou os livros ou os DVDs ou o que seja e esta associação entre uma suposta opinião com a venda de produtos é também um sinal de alerta a termos em conta o João já fez esta esta diferenciação isto é um resumo também de alguns sinais que nos permitem distinguir ciência de pseudociência não vou entrar porque ele também já já o fez a ciência muda com o tempo está constantemente em revisão pelos próprios pares a crítica é constante os resultados são mais ou menos verificáveis ou falsificáveis aplica o rigor e os métodos mais científicos que tem ao seu alcance enquanto que na pseudociência encontramos uma fixação numa ideia que se mantém ao longo do tempo independentemente das provas que possam surgir em contrário ou não já um bocadinho no âmbito da atividade científica e se quisermos ir mais longe na procura de tentar perceber o que é que está certo ou está errado podemos recorrer ao chamado kit de detecção de tretas que foi proposto pelo Carl Sagan no livro O Mundo Infestado Demónios e que tem várias formas de ser apresentado mas que eu aqui tentei resumir um pouco e que no fundo faz um apanhado do que já aqui falamos tanto o João como eu a procura de uma confirmação independente de factos isto aplica-se na ciência e fora dela quando uma certa hipótese ou uma certa conclusão só existe vinda do mesmo grupo de investigação e não verificada independentemente por outros grupos ainda não podemos ter confiança de que seja certa é sempre importante haver um debate entre especialistas não entrar nos apelos à autoridade essa não não é válida em ciência olhar para as várias hipóteses que estão que estão em cima da mesa e como é que essas hipóteses podem ser testadas ou falsificadas e não tentar ficar agarrado à nossa e isto é um problema que os cientistas têm ou podem ter se não se não tiverem este este cuidado é muito fácil nós entrarmos no pensamento de eu sei que estou certo e vou conseguir provar que a minha hipótese é correta e ficar um bocadinho cego às evidências em contrário e aqui é muito importante a parte formativa do cientista quando está a fazer um mestrado quando está a fazer um doutoramento quando está ainda a aprender a ser cientista ter estas ferramentas e estes cuidados sempre sempre em mente tentar aplicar na medida possível a navalha doc perante várias hipóteses e explicações a mais simples a que tenha menos passos intermédios em princípio será a mais adequada e se uma alegação não pode ser testada nem falsificada também não podemos é difícil de debatê-la como o João já tinha mencionado e espero não ter ultrapassado muito o meu tempo muito obrigada e quero as vossas perguntas agora Obrigado Diana obrigado pela tua intervenção mais uma vez também temos aqui material para discutir e para várias perguntas e é precisamente essa fase que vamos passar agora vou passar a palavra à minha colega Marta Santos que com a Raquel Póvoas e o Silvio Mendes fazem parte deste grupo que organiza associações e que eu não mencionei no início Marta passo a palavra a ti Olá João olá a todos obrigada mais uma vez também da minha parte por aceitarem o nosso convite tanto o João Cordevil como a Diana Barbosa para esta palestra eu irei moderar a nossa conversa agora para estas perguntas convido-vos também a deixarem aqui as vossas perguntas no bate-papo no chat nós depois iremos encaminhar as perguntas também aos oradores iremos gerir esta conversa sobre esta dor de cabeça que é a pseudociência eu iria começar por colocar uma curiosidade também uma pergunta da minha parte enquanto também os convido e vejo que vamos começando a ter aqui também a ter algumas perguntas e alguns comentários temos também alguns comentários que foram surgindo aqui no bate-papo e que eu vos convido também a irem lendo tanto os oradores como os participantes e começando por uma dúvida uma curiosidade da minha parte que tem a ver com o tempo que nós estamos a viver de Covid-19 de pandemia em que temos uma pandemia também de desinformação e de pseudociência seria uma pergunta para ambos para ter curiosidade pelo feedback de ambos uma pergunta que se pode desmontar em duas que seria por um lado qual o feedback que vocês recebem de cientistas trabalhando ambos com cientistas um como investigador outro cientista investigador que agora é comunicador de ciência a Diana qual o feedback que recebem de cientistas de frustração ou de que sentem eventualmente falta de ferramentas para combater a pseudociência e a minha segunda parte da minha pergunta que seria nesta explosão de desinformação e de pseudociência que nós assistimos cada vez mais com a pandemia Covid-19 que papel é que os cientistas e também os comunicadores de ciência como estamos neste encontro é que podem ter para combater a pseudociência não sei qual de vocês é que gostaria de começar posso começar eu então eu tenho visto muita frustração não é porque por um lado estão a sair como o João dizia estão a sair muitos muitos trabalhos diariamente em Catadupa é muito difícil manter a parte as pessoas manterem-se a par da literatura os especialistas manterem-se a par da literatura perceber o que é trabalho bem feito trabalho mal feito porque estão a sair realmente muitos artigos tem havido alguns problemas mesmo com artigos publicados em boas revistas como foi recentemente o caso da Lancet que um artigo extremamente importante em relação à utilização ou não da hidroxicloroquina e que parecia ter uma conclusão muito clara e agora suspeita-se que a base de dados que foi usada para chegar a essa conclusão não era válida e portanto temos desde casos de coisas aparentemente bem publicadas por cientistas que são problemáticas até a quantidade enorme de trabalhos que são depositados em arquivos de preprint portanto de trabalhos que não passaram ainda por revisão e até mesmo em blogs e em ou que vão diretamente para a imprensa há umas semanas havia aquela história de as pessoas que correm libertam mais partículas contaminadas e portanto esse trabalho foi diretamente da pessoa que colocou essa hipótese para a imprensa não chegou a ser publicada em lado nenhum e entretanto já estava espalhado por toda a imprensa internacional e o que eu tenho visto nas minhas redes de contactos tanto cientistas como de comunicadores é muita frustração com esta catadupa no meio disso tudo temos todas as alegações pseudocientíficas que começaram logo desde o início desde os vídeos que corriam o whatsapp as mensagens de voz e parece que não não temos nem tempo de respirar para conseguir combater isso tudo e enfrentar essa avalanche informativa e desinformativa como fazê-lo é estarmos todos na praça pública tanto cientistas como comunicadores de ciência estar sempre em cima tentar ao máximo combater a desinformação com a informação na concepto nós adotamos como estratégia precisamente não conseguíamos dar vazão a tantas alegações quer de um lado quer do outro optamos como estratégia nossa dar mais visibilidade e propagar as informações oficiais ou de coletivos já validadas e verificadas e portanto no caso português usar a DGS usar o Vost e depois usar plataformas de fact checking que chegavam a fazer artigos às 50 alegações de cada vez como o polígrafo em Portugal ou a maldita ciência em Espanha e dar visibilidade a essas vozes e a essa informação mais séria e com mais e mais fundamentada não é? para mim a solução que não é solução não resolve o assunto mas é tanto cientistas como comunicadores de ciência estarem na praça pública intervirem sempre que possível intervirem sempre que são chamados a isso porque do outro lado não há qualquer coibição de o fazer portanto quanto mais pessoas quantos mais cientistas o público conhecer creio isto é um machismo não tenho não tenho base científica para o que vou dizer a seguir mas creio que também perceberão a diversidade que existe a diversidade de opiniões que existe e tentar fazer deste momento difícil um momento de aprendizagem esperamos ok obrigada Diana não sei se o João quer acrescentar alguma coisa está sem sol João não sei se tinha moto imposto ou se me impuseram mas fizeram muito bem de qualquer modo não eu concordo agora isto é assim digo eu uma das coisas que a ciência tem de maior quer dizer a ciência não é só a ciência mas a ciência aquilo que pretende pelo menos para quem é um realista como eu pretende chegar mais próximo da verdade possível pretende chegar à verdade enfim isto agora tem várias nuances aqui e nesse caminho de busca muito complicado foi ganhando credibilidade ao longo de todo este processo e é uma coisa que as pessoas que não são cientistas tenham é a credibilidade da ciência agora por um lado é muito bonito aquilo que está a se passar porque o que está a se passar é de facto ciência a acontecer num grau que nós nunca tínhamos visto em praça pública que é milhares de investigadores em debate uns com os outros de facto há um que levanta uma possibilidade o outro teste afinal não é afinal é isto pronto agora tem essa parte muito bonita de ver a controvérsia científica ou o debate científico a acontecer e as coisas evoluírem mas por outro lado tem este problema que é a perceção comum muitas vezes é que a ciência tem que nos dar respostas e isso por vezes é um erro em que os cientistas caem de dizer nós estamos cá para nos dar a resposta e acabou o assunto e isso é complicado primeiro porque os assuntos muitas vezes têm muitas faces têm também faces sociológicas as faces políticas portanto não basta a resposta científica muitas vezes por outro lado porque depois isso levanta uma esperança sobre a ciência muito positivista a facto de final do século XIX há conto que de facto não se verifica e depois a resposta é a decepção a resposta é então vale tudo como dizia o Bayeram então vale tudo então a ouvir o cientista ou a ouvir o astrólogo ou o jornalista vai dar exatamente a mesma coisa e de facto que isso é um perigo da ciência que é não se perder não se perder na sua credibilidade e somente quando diziam a Tiana dizia e bem ouvir os cientistas mas o problema é que muitas vezes esses problemas vêm dos próprios cientistas porque também são agentes são os seres humanos e muitas vezes querem se adiantar são fraudulentos portanto tentam enviar para uma revista e quando uma revista e quando uma revista e isso é outra parte da credibilidade quando uma revista como a Lancet permite publicar um artigo que de facto não estava bem fundado é um tiro porta-aviões da credibilidade já não venho dizer quando dizem então mas devemos ouvir os cientistas mas quais? aqueles que publicam nas minhas revistas mas quais? ah nesta ah naquela onda houve aquela fraude então estamos perdidos agora por outro lado também tem uma parte positiva o facto de ter sido detetado e voltamos a mesma coisa é que a ciência tem este processo de autocrítica como também outras atividades não é só da ciência a filosofia também tem a arte também tem enfim o desporto também tem isso não é o pensamento crítico o recuo crítico não é um exclusivo da ciência mas na ciência tem de facto um conjunto de mecanismos que são muito salutares que são estes de detecção portanto o que é que temos aqui? temos ciência a acontecer com as partes boas da ciência com as partes más da ciência e temos um outro fenómeno a acontecer que é uma expectativa infundada que é as respostas rápidas e isso é um problema geral não é um problema da ciência em particular é um problema geral das pessoas que é dado que o mundo de facto é um sítio muito, muito complexo e que nós vivemos numa quase uma hiperestimulação nós não temos não nos damos a nós próprios nem nos dão a nós próprios vagar para poder pensar para poder analisar para poder ler nós passamos uma situação em que a meados do século XVIII começou a não ser possível um homem saber de tudo ler tudo para uma situação no século XX em que já não era possível saber a meia do século XX já não era possível saber de tudo de uma ciência não há ninguém que saiba desde os meados da década de 40 provavelmente não há ninguém que saiba toda a física é impossível saber toda a física por uma situação por uma situação em que já chegamos a um ponto em que é impossível ler toda a literatura que está a ser produzida sobre este tema e esta quase uma pandemia de publicações torna muito complicado o controle mas a própria ciência tem os seus mecanismos é preciso é uma questão de matizar de dar tempo de recuo e de lutar por isto lutar que existe tempo para o pensamento que existe tempo para o ato crítico existe tempo para a própria ciência funcionar não haver essa pressa não haver o fomentar das personalidades porque e depois isto de alguma maneira agora na parte mais prática de alguma maneira ter mais influência no jornalismo o jornalismo obviamente os jornalistas não têm conhecimento científico mas era bom que de facto o jornalista tivesse um recuo também lá porque trabalha no laboratório qualquer coisa que seja muito reconhecido e diz uma coisa qualquer vai imediatamente ser entrevistado ou vai imediatamente ser difundido pelo que você está a dizer porque por vezes até são coisas descontextualizadas por vezes são simplesmente hipóteses talvez por hipóteses sou aqui a pensar talvez por hipóteses isto e ele até nem sequer está a ser fraudulento está simplesmente a pensar uma hipótese e a hipótese de repente perde-se quer dizer ele perde o controle sobre aquilo e isso acho que seria a coisa mais importante que eu quero que os comunicadores aqui poderiam fazer era conseguir ter pelo menos esta mensagem perante perante quem faz a grande difusão nos massos de mídia que é preciso ter cuidado é preciso ter tempo é preciso ter enfim algum vagar para tudo isto está tudo a acontecer mas há pressa e não é assim há pressa que a gente vai lá as coisas vão acontecendo e vamos ter que ter espaço para as pensadas desculpem quero que me alongar Obrigada passamos então agora para algumas questões que estão a surgir do público começamos por uma questão para ambos do Silvio Silvio Mendes que pergunta como profissionais de comunicação qual será a melhor estratégia para combater ou anular o impacto das máquinas de propaganda das pseudociências ignorar responder ou comunicar paralelamente uma vez que tenho a sensação que estamos sempre a perder isso nas palavras do Silvio e o silêncio parece não funcionar e não responder aos votos parece não funcionar responder-nos parece não funcionar o que é que têm então a dizer sobre esta estratégia que devemos seguir com isso Começo eu de novo Bom como expliquei neste caso específico desta pandemia nós não conseguíamos dar vazão e dar resposta a tudo e por isso socorremos-nos de outras plataformas com mais meios para ajudar a fazer essa comunicação perante essa avalanche mas também saindo aqui do contexto da Covid e toda a desinformação que tem surgido o que nós tentamos fazer mais do que estar continuamente a responder porque isso também lá está exige uma capacidade de mão de obra e de recursos humanos e de tempo que nós não temos é tentar fazer comunicação em paralelo sobre certos temas não só com textos pedagógicos que expliquem que façam uma explicação um bocadinho mais aprofundada sobre cada coisa mas depois também promovendo o contacto cara a cara e falar com as pessoas nem sempre temos conseguido que pessoas que tenham mais dúvidas ou que venham do outro lado falem connosco mas às vezes conseguimos esse objetivo e tentar na conversa no formato tertúlia ter essa conversa com mais nuances com mais tempo para conversar para ouvir o que cada pessoa traz de trás sobre um tema e porque é que pensa de uma certa maneira que outras estratégias se podem usar eu acho que a nível jornalístico já há dias fiz esse comentário no encontro da Saicom havendo uma falta de recursos muito grande e um número muito reduzido de jornalistas de ciência em Portugal neste momento eu creio que uma solução possível seria a formação de consórcios para que fizessem alguns trabalhos em conjunto e se propagassem pelos meios à disposição esses resultados esses trabalhos portanto perante a falta de recursos humanos unirem-se os recursos que existem e eu sei que nesta altura da Covid foi criado um consórcio de plataformas de fact-checking que se traduzem e propagam as informações umas das outras é uma das formas de fazer isso a plataforma espanhola que falei há pouco a maldita ciência recorre a outra estratégia que é a estratégia de imediatamente desmentir e dar as provas em contrário das alegações pseudo-científicas que vão recebendo trabalham muito também a nível do WhatsApp com canais WhatsApp que contactam diretamente com as pessoas mas lá está tem um conjunto de jornalistas a trabalhar permanentemente nessas tarefas e nessa missão mas o objetivo deles é especificamente tentar viralizar a informação sempre com títulos muito claros não sendo subtis ou dando a entender que a coisa pode ir para um lado ou para o outro não dizendo isto é mentira isto é uma fraude isto é uma tentativa de engano ao consumidor e tentando combater o viral com outro viral outra coisa que é debatida muito nos meios da comunicação de ciência é se o fazer debunking ou de fazer o desmontar da desinformação tem resultados ou não havia alguns estudos que pareciam indicar que poderia haver alguns efeitos perversos dessas tentativas de debunking agora parece que a evidência está a ir em sentido contrário e portanto sempre na medida do possível contrariar com o que sabemos da evidência científica sabendo tendo noção que a lei de Brandolini está contra contra nós desmontar uma mentira ou uma desinformação custa um tempo de grandeza superior do que emiti-la e às vezes desmontar um tweet de 150 caracteres pode nos demorar horas para poder explicar porque é que tudo aquilo está errado mas temos de continuar eu só quero dizer duas coisas aqui se me permitem pronto eu não vou dar conselhos porque uma coisa que os filósofos realmente não fazem é dar conselhos e eu vou manter uma aqui muito rígida relativamente a isto agora eu só queria é uma questão ligeiramente literal mas queria outra vez focar isto há que diferenciar uma coisa que é conversa da treta ou disparate e outra coisa que é fraude estar-lhes a pôr tudo isto dentro do guarda-chubro ou debaixo de uma coisa chamar tudo isto facultar com pseudociência é dar dignidade ainda assim apesar de ter o pseudo aqui ainda assim dar alguma dignidade à parte da fraude e eu acho que a parte da fraude tem que se chamar assim é mesmo fraude aquilo que a Diana apresentou é uma fraude é uma fraude há que denunciar e há que suspender essas pessoas mas não é uma questão de aqui não é tanto quase uma questão de estar a ter o trabalho de desconstruir ou de informar ou dizer não, não é mesmo uma questão de denúncia aquela gente está deliberadamente a enganar outras portanto é uma fraude para todos os efeitos pronto, mais complicado é realmente quando alguém inventa uma conversa da treta e depois a conversa da treta vai por aí e segue todos os cafés virtuais que existem pelo mundo pronto, é de facto é complicado mas é bom saber que há esses consórcios de um lista porque eu creio que essa é a grande arma porque os comunicadores de ciências estão muito ligados às instituições científicas muito diretas portanto fazem uma relação mais local não têm essa capacidade tão lata como tem um jornalista obviamente na SIC onde tem um polígrafo onde pode ali de facto chegar imediatamente a muita gente a única coisa é pronto e eu também já tenho tudo isso é a articulação entre o consórcio de jornalistas o jornalista que dá notícia e os comunicadores de ciência nas suas instituições a passar ou aos cientistas a passar diretamente a informação esse fluido de informação da instituição com credibilidade que fez o seu trabalho crítico para até que faça a corrente até ao jornalista que depois tem acesso imediato a passar uma mensagem a milhões essa é que eu acho que talvez seja a melhor estratégia sendo que nós sabemos em tempos e são tempos muito complicados por várias razões não é só o Covid nós sabemos são várias coisas o Covid acaba por estar a beneficiar num processo de populismo que nós já temos visto e está a utilizar as mesmas ferramentas algumas coisas não é o Covid em si claro com certeza mas a chamada percebo da ciência relativamente ao Covid só utilizar as mesmas ferramentas e esse é um problema mais complicado agora aqui eu acho que é assim é com os sócios jornalistas e tentar tentar haverá um momento onde haverá felizmente ou o vírus desaparece por si porque é integrado ou acaba por haver uma cura ou acaba por haver uma vacina e depois tudo isso acabará por desaparecer ficamos simplesmente com a memória da quantidade de tretas que nos disseram pelo caminho São tempos difíceis vamos então voltar a mais algumas perguntas do público e agora ia só pedir se podíamos ter respostas só um bocadinho mais breves já estamos um pouco adiantados na hora mas temos aqui ainda bastante com nós bastante interesse vamos tentar não conseguiremos responder a todas as perguntas mas tentaremos o máximo possível até mais ou menos às quatro e meia e então temos aqui uma pergunta de Bernardo Neves que pergunta para ambos os oradores até que ponto é que a lei portuguesa protege os autores das denúncias de pseudo-terapias de eventuais processos por difamação não sei se algum de vocês quer ou a Diana ou o João talvez a Diana tenha tentar tentar responder eu não sei dar uma resposta muito acertada creio é muito interessante qualquer denúncia que é feita tem que estar fundamentada não é? senão pode pode ter esse efeito esse efeito perverso mas tanto quanto eu sei as leis de antidifamação em Portugal não são tão danosas como são no Reino Unido por exemplo em que todo o ónus da prova fica sobre o acusado e entretanto foram um bocadinho modificadas porque nomeadamente vários cientistas foram acusados de difamação simplesmente por dizerem estas alegações estão erradas às aulas da ciência não estamos nesse nesse ponto mas devemos ter alguns cuidados na forma como 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 falamos sobre sobre esse assunto não é a mesma coisa dizer o senhor Manuel Joaquim é um charlatão ou dizer o senhor Manuel Joaquim está a vender um produto que não tem evidências científicas são afirmações diferentes uma acusa a pessoa a outra refere-se às alegações e à venda que a pessoa faz e eu creio que na praça pública devemos ter esse cuidado e sempre que possível fazer uma denúncia formal tendo em conta que a lei neste momento protege essas pessoas porque há um conjunto de práticas que estão agora codificadas na lei como práticas de saúde mesmo nós sabendo que são práticas fraudulentas como é o caso da homeopatia obrigada temos aqui mais uma questão aqui de Gil Oliveira que penso que está dirigida a ambos os oradores embora faça referência à apresentação do professor João Cordovil o professor João Cordovil refletiu a importância de relatar a ciência como algo em construção e como algo não absoluto no entanto muitos defensores de pseudociência usam argumentos de má fé que tomam partido desse aspecto por exemplo um criacionista poderia argumentar se nem têm a certeza acerca do fóssil AOB como podem ter a certeza acerca da evolução darwiniana como é que ambos os oradores recomendam que se alcance o equilíbrio na comunicação de ciência entre a ciência como algo que não está fechada mas também como algo que permite ter um grau muito elevado de certezas eu aqui posso começar talvez pronto primeira coisa o facto de a ciência não ter certezas absolutas não quer dizer que a gente não saiba aquilo que a gente já sabe que não é portanto há aqui uma vantagem há coisas que nós já sabemos que não são porque já testámos já vimos já tentámos já pensámos já vimos que não são pronto portanto essa por exemplo é uma lição do Popper nós podemos não dizer absolutamente que sabemos mas algumas coisas e não sabemos o que é que não sabemos muitas vezes mas sabemos coisas que sabemos que não são pronto depois o criacionista justamente seria o má pessoa para fazer isso porque ele já tem uma testa toda fechada o criacionismo é quase da ordem teológica e as teologias normalmente são fechadas ficaria sobre o antes dele fazer a tentativa da prova de algumas testes criacionistas que não são possíveis de verificar portanto não vamos também ter aqui um duplo peso o criacionista não pode exigir que o cientista tenha um peso eu tenho uma medida e ele tenha outra o jogo é igual para todos ou não é igual para todos mas eu principalmente a desconstrução seria essa é algumas teses do criacionismo já verificámos que não dão ou se quiserem o conjunto explicativo que existe da biologia evolucionária é muito mais amplo do que o conjunto explicativo de um criacionista mesmo com muita fé e por isso mesmo que se quiserem comparar enquanto teorias no seu lado explicativo já teríamos boas razões para não querer o acaricionismo para queremos a biologia evolucionista ou algo não aderionismo ou algo assim portanto é uma questão de raciocinar é uma questão de raciocinar e ver os dados e ver o que é que temos Sim, eu creio que a resposta é basicamente essa só acrescentar que é também um papel muito importante para os comunicadores de ciência não só comunicarem resultados que dá esta ideia de que está fechado e acabado mas comunicarem o processo e mais do que as pessoas conhecerem factos e respostas da ciência conhecerem a ciência como o processo que é com a sua incerteza com o erro com as mudanças ao longo do tempo e com o conceito da evidência acumulada das provas acumuladas e dos consensos científicos que se reúnem sobre sobre essas provas que que são que são importantes e não confundíveis com argumentos da autoridade não é? É muito diferente haver um um corpo inteiro de uma disciplina que concorda sobre um assunto ou haver o senhor X ou Y que diz que aquilo é verdade Ok, obrigada coloco uma última questão e é com muita pena que não não colocamos todas as questões apenas por limitação de tempo mas uma última questão que penso que vem ao encontro também disto que estávamos a falar de Liliana Oliveira que fala também da questão da educação científica Liliana Oliveira refere-se no seu comentário e questão os cientistas não terão aqui a grande responsabilidade de saber comunicar bem a ciência e a incerteza científica como estávamos a falar e a questão da educação científica fala-se muito da comunicação de ciência mas não será relevante apostar também na educação científica dos cidadãos para que estes possam saber exercer a sua cidadania científica e conseguir discernir a ciência da falsa ciência e não seria essencial clarificar bem e desde tenra idade o que é o método científico e que requisitos certificam o conhecimento científico então o comentário e a questão da Liliana Oliveira não sei se o João quer bom eu vou começar quer dizer isso é uma multi-pergunta e alguma essa parte final é muito complicada portanto eu vou evitá-la agora só diria eu não diria educação científica porque a educação a educação é um termo muito forte vem do educare vem do conduzir vem do duce há aí uma questão enfim etomológica da palavra educação que é preciso ter algum cuidado eu diria e muita gente diz cultura científica o que falta é cultura científica e sim e aí sim obviamente cultura científica cultura já agora filosófica cultura artística há muita falta de cultura se quiser e ter cultura por exemplo permite ter uma estrutura de pensamento crítico e ter uma estrutura de pensamento crítico já faz boa parte do trabalho relativamente a conseguir discernir disparates infundados ou disparates com fundamento se quiserem no final Diana sim eu concordo totalmente com o João é isso que eu ia dizer mais do que estar a ensinar o que é que é o método ou o que é que é ou esta e aquela e aquela disciplina porque aí temos todas as pessoas de cada disciplina a querer puxar a brasa à sua sardinha mas o que é possível sim é deste em realidade familiarizar as crianças e os jovens com as ferramentas de pensamento crítico que depois se aplicam em todos os campos da nossa vida e que nos permitem ser cidadãos ativos se assim o quisermos espero que sim mas cidadãos mais ativos cidadãos mais informados e apreender as diferentes culturas e a forma como nós podemos movimentar nelas ter conhecimento científico per se não nos protege da pseudociência basta olhar para a quantidade de cientistas muitos dos quais prémios Nobel que agora defendem as maiores barbaridades portanto ter uma licenciatura numa área científica não protege a pessoa da pseudociência mas ter bons fundamentos de pensamento muito crítico e aí se posso pedir um reforço de uma disciplina pedaria o reforço da disciplina da filosofia que nos permite navegar muito melhor todo o mundo falando de uma forma muito idealista Obrigada João obrigada Diana temos aqui uma última pergunta que na verdade era uma das primeiras perguntas nós temos tentado gerir as perguntas de acordo com os temas que vão surgindo e de facto infelizmente mesmo por questões de tempo não tem sido possível chegar a todas as perguntas e vamos tentar colocar uma última mas pedia de facto uma resposta muito curta e depois se houver disponibilidade dos oradores para desenvolver mais tarde as perguntas e se houver possibilidade de contactarem damos toda essa abertura mas então uma última pergunta neste caso para o orador João Cordovil de Miguel Silva o Miguel Silva refere no caso da apresentação de João Cordovil mencionou que na ciência não interessa ou barra não importa que o cientista chegou a certas conclusões ou descobriu o certo facto que frequentemente outros indivíduos estavam igualmente a desenvolver o mesmo pensamento e portanto alguns chegaria ao mesmo patamar mais tarde ou mais cedo e então Miguel Silva refere que não sabe se será assim tão linear afirmar isso e dá o exemplo do impacto da teoria da relatividade de Einstein que teve a nível global e que terá sido largamente influenciada pelo caráter de Einstein pela sua nacionalidade e pelo contexto social e temporal do mundo em que se encontrava e dá também o exemplo da teoria da evolução de Darwin resumindo então o comentário e pergunta de Miguel Silva que a seu ver deveríamos sempre dedicar um pouco a contextualizar um certo conhecimento científico tendo em conta o quem quando onde e como não sei se de forma muito breve então o João quereria abordar este documentário e esta questão o desafio maior é conseguir dizer isto de forma muito breve mas porque não porque toquem dois pontos realmente interessantes bom indo ao primeiro é uma tese se quisermos assim mas como todas as coisas em filosofia são todas teses abertas mas a crítica de razão pura é uma obra do Kant e é mesmo do Kant não haveria outra pessoa para escrever vamos dizer assim o Duchamp é o Duchamp o Picasso é o Picasso não há outro é aquele as obras são daquele autor a teoria de Einstein não é não é não é não é uma coisa particular do Einstein é uma coisa de todos essa é uma diferença importante na ciência é que aquilo passa a ser património de todos e o cientista aquilo que acontece no processo histórico é fica como a homenagem que é feita ao cientista não é dizer que a teoria é do Einstein e pretensão Einstein e pronto e agora que venha outra relatividade do Poncaret que venha outra relatividade de quem quer que seja o Minkowski não nós simplesmente dizemos aquela equação chama-se equação de Einstein ou uma outra equação equação Boz-Einstein e é assim que na história da ciência ficam o registro dos cientistas que descobrem vamos dizer assim que descobrem essa história agora não fica como a metafísica kantiana a metafísica kantiana é a metafísica kantiana a arte cubista do Picasso é a arte cubista do Picasso e é diferente das outras artes cubistas pronto portanto isso é o que eu quero dizer aqui agora o outro ponto é óbvio é bom ensinar o contexto histórico mas em filosofia da ciência existe uma distinção que é entre o contexto da descoberta e o contexto da justificação muitas vezes aquilo que fica na história da ciência aquilo que fica mais tarde é o contexto da justificação não é o contexto da descoberta o contexto da descoberta é muito complicado e porque envolve processos irracionais como momentos em que a pessoa diz ah tive uma luz momentos de eureca que ninguém sabe muito bem intuições relações que ninguém sabe muito bem explicar isso é um grande problema o contexto da descoberta como é que se lá chegou mas agora aqui tem duas fases e vou só acabar muito rapidamente a primeira fase sim obviamente é interessante saber o contexto histórico onde estas coisas acontecem o problema é quando se depois faz uma determinação histórica da descoberta é é terrível por exemplo aquilo que se fez o Einstein dizendo como se me todo diz o Einstein que a ciência do Einstein era uma ciência judia essa essa que é o perigo a dizer não, não isso é uma ciência judia ou é uma ciência feminina ou é uma ciência masculina como por exemplo alguma epistemologia feminista dirige-se ao Newton dizendo nós recusamos leis de Newton porque são falocêntricas quando se entra neste tipo de campo onde se faz uma determinação histórica ou social da ciência então entramos no relativismo e é muito nefasto para a ciência portanto é interessante analisar o processo de descoberta mas é preciso cuidar de não determinar sociologicamente a descoberta Obrigada está então na altura de encerrarmos e lamentamos não poder responder a todas as questões que surgiram mas agradecemos o interesse de todos os que nos acompanharam ao longo de toda a sessão e agradecemos mais uma vez aos dois oradores que partilharam connosco esta viagem e partilharam connosco as suas apresentações Obrigada também a todos nós que fazemos parte da equipa e a toda a comunidade que esteve connosco aqui nesta sessão queremos também partilhar convosco os próximos encontros que vão ter lugar o próximo encontro vai ter lugar já no próximo dia 14 de junho também vai ser um encontro online vai ser sobre tertúlias e wine cafés vinho com ciência desafios de comunicar ciência em ambientes de lazer e as inscrições já estão disponíveis se se quiserem inscrever na nossa página de comunicadores de ciências em ciências na nossa página da faculdade de ciências podem aceder ao link para inscrições e a 22 de setembro teremos uma nova sessão após o período de pausa teremos uma sessão sobre comunicação institucional em que teremos como oradora Ana Simões de ciências do Lisboa que teremos também depois anunciaremos mais próximo da data a oradora convidada esqueci-me de referir que a 14 de junho teremos como oradoras convidadas Andréa Figueiredo da faculdade de ciências e Paula Silva do Icbas Porto e Science Online portanto teremos muito gosto em contar com a vossa participação nas sessões de 14 de julho e mais tarde a 22 de setembro muito obrigada pela vossa participação Obrigado Obrigada E obrigado à Diana também Obrigada Foi uma ótima companhia de viagem Obrigada Deus obrigado Obrigada